Olha só, gente, que maravilha, um suplemento vitamínico que a nossa fórmula mandou para mim, que a Débora, minha médica, a doutora Débora Fouca, ela tá com descolamento, isso aqui é um protetor solar que tem um efeito cinderela, vai ficar mais bonita, isso aqui é um suplemento vitamínico também, até para prescrever, muito obrigada, a farmácia Nostra Fórmula, tô louca para usar já, isso aqui é um remédio, gente, que é para unha, porque a minha unha, olha, gente, tô aqui com a minha médica maravilhosa, a Débora Foucault, e ela me passou essa fórmula aqui, e eu queria que você falasse um pouco dela para a gente. Então, eu queria explicar que tem algumas pessoas ganhando dinheiro ilicitamente, falando que tem algumas fórmulas milagrosas, que existe a profilaxia para o coronavírus, então estavam vendendo até algumas injeções, algumas clínicas, estavam fazendo algumas coisas, mas pode ser feito com algumas vitaminas. Então, no caso da Nádia, eu formulei uma vitamina, um complexo vitamínico específico para ela, com algumas vitaminas, e vendendo para as pessoas como se fosse um tipo uma vacina para não pegar coronavírus, e isso não é verdade, inclusive algumas estão sofrendo até algum processo. Então, o que pode ser feito? Melhorar o seu sistema imunológico. Então, a vitamina vai ser específica para cada pessoa, para a Nádia foi uma com zinco, com resveratrol, que é um antioxidante ótimo, com a vitamina C, que é sempre bom, dependendo da pessoa, precisa melhorar a sua imunidade, mas não existe uma profilaxia específica, ou uma injeção, alguma coisa que você compre pronto e faça em você. Eu, gente... Precisa de vitamina D, no caso da Nádia, não precisa, e coloquei esse nutrimento que seria para queda de cabelo. Então, o complexo vitamínico vai ser específico para cada paciente. Então, o ideal é procurar um médico para ele formular o complexo vitamínico. Gente, para quem não sabe, a doutora Débora Foucoca, ela também, além de ser psiquiatra, e ela faz, eu faço terapia com ela, ela também é dermatologista, tá, gente? Gente, olha só, que chique! Então, ela faz e cuida de mim. Tá cuidando de tudo, né? Do meu psicológico e da minha beleza. Olha que linda! Então, eu vou deixar aqui o Instagram dela marcado, e vocês aí que ficam me perguntando, o que é que você passa na sua pele, o que é que você faz na sua pele? Olha, ó, a responsável é ela. Vários cursos, vai para vários congressos, tem cursos de um monte de coisas, de fios, de botox, preenchimento, tudo. Então, ela arrasa demais nessa área, tá? Amores, olha, o link já está na minha bio também. E se você ainda não fez o formulário para ganhar os presentes da segunda temporada das minhas lives em maio, você arrasta para cima, se inscreve, e a gente vai poder se conhecer melhor. Eu estou aqui fazendo a contabilidade de quem que vai ganhar, Bruno Mars ou Michael Jackson? A live vai ser dia 3 de maio, a primeira live que eu vou fazer no YouTube, fazendo uma homenagem ao artista que ganhar, e também cantando as minhas músicas. Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer Entre os soluços do meu choro eu tento te explicar Nos teus braços é o meu lugar A luta é muito pouco pra eu poder falar A distância entre nós não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Sempre levarei o teu sorriso em meu olhar 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 As canções entre nós não pode separar Porque eu sinto como você Não vai passar Um minuto e um pouco pra eu poder falar Boa noite! E aí, como é que vocês estão? Estou aqui nas produções, ó, vou mostrar pra vocês, ó Isso aqui que é, ó, a plataforma de produzir Não vai dar pra ouvir, ó, não sei Que eu tô... Eu tô usando fones aqui, então não dá muito pra ouvir Mas eu passei pra dizer o seguinte, vocês escolheram É... E eu vou, óbvio, fazer a primeira live pra vocês Do Michael Jackson Foi o artista que ganhou A gente vai ficar com essa ideia de fazer o Bruno Mars ainda, né? Mas... É... O que ganhou foi ele Foi... Foi... Michael Jackson Uh! Aí! Ainda botei um filtro aí Tinha que ter um filtro do Michael Jackson Tem um filtro... Até tava vendo aqui Tinha um filtro do... Cara, vocês já viram esse filtro aqui? Olha esse filtro Não é esse não, pô Volta lá Olha lá Hahaha Bel Marques Hahaha Caracaramba Caracara Caracara Aê! Caracaramba Caracara Ele é gente boníssima Bel Marques Eu conheci pessoalmente Gente boníssima Um cara... O cara é top mesmo Gente boa Gostei dele Um cara... Simples Incrivelmente amado É... Ah... Muito louco Hahaha Gostei desse Hahaha Hahaha Ah é... Tem vários aqui Eu tava procurando do Michael Jackson Aparecem umas músicas e tal Você pode perguntar a música Enfim Só passei pra dizer isso Dia 3 Olha... Esse é estiloso demais Ó... Gostei desse, hein? Aí ó... Rola aquele print, né não? Então ó... Eu vou tá fazendo o dia 3 de maio Uma live muito especial pra vocês Que é a live do Michael Jackson Especial Com músicas dele Eu vou soltando pra vocês Vou fazer uma postagem pra vocês também No Insta agora Com alguma coisa do Michael Que eu já fiz Já fiz muita coisa dele Inclusive no The Voice Acho que vou postar do The Voice Pra vocês relembrarem aí E... Vai ser muito legal Vai tocar músicas minhas também Aí deixa eu falar pra vocês Eu vou ver se eu faço... Vocês podem escolher as músicas do meu repertório Que vocês querem ouvir Né? Então eu vou mandar uma lista Com as músicas que... Que eu... Que eu tenho, né? Que vocês mais gostam E vocês vão escolher as que vocês mais gostam Eu vou aprender também Quais que vocês mais gostam Até pra eu poder fazer sempre na live Pra eu poder tocar E vai ser bem legal Tá sem som? Eu tô falando, mas tá sem som? Bom... A Lidy tá até falando aqui É... Faz a música que eu fiz em homenagem ao Michael Inclusive eu tenho essa música Eu vou fazer isso Eu vou postar essa música que eu fiz em homenagem ao Michael Aqui pra vocês É... Pra dar até essa notícia É... E a gente vai... Vai tá junto Dia 3 de maio Mas lembrando que a live volta na sexta, tá bom? Volta sexta, dia 1 Só passei pra dizer isso Pra dar uma boa noite E 2 horas de amanhã Tô lá naquela live secreta da gente Pra trocar uma ideia E é isso Saudades de fazer a live pra vocês aqui Chamar vocês no ar Mas logo, logo a gente tá de volta Dia 1, sexta-feira Eu tô de volta Pra gente tá junto Um abraço aí ao Michael que tá na área Ao 2... Dogs 2 Dogs Ao Eduardo Ao Pipo Ao Eduardo Oliveira Natália Chinaglia Tá ok o som, né? Alguém colocou que eu tava sem som A Joely Monteiro Ao Henri E aí, meu irmão? Tá sumido, hein, cara? Ó A Célia Gomes A Aline Queiroz A Nayara Stephanie Só deixando os beijos aí, tá bom? A Cibeli A Monique E ó Quem não fez o questionário Tá lá no Stories Faz o questionário Porque ó É muito legal poder ler E eu tô lendo já alguns Já tem umas histórias muito legais E assim, sempre me surpreendo Eu tô aprendendo muito com vocês Tá bom? Ó O Michael Jackson Brasil Tá aí, ó Os fã clubes do Michael Inclusive eu quero agradecer Né? O Rodrigo Teaser Que é o cover oficial do Michael Jackson Oficial dos oficiais Pra mim é o melhor que tem Porque ele além de dançar ele canta também E ele repostou, né? Meu amigo Ele repostou lá E muita gente do fã clube dele Da galera dele Veio Claro E aí tinha que ganhar o Michael, né? O cara botou Aí vem todo mundo Não, Michael Jackson E aí eu tô Vou me desdobrar Pra poder fazer o melhor Pra vocês Porque Michael Jackson É difícil de cantar E eu vou tentar fazer Alguma coisa de performance também Mesmo em casa, entendeu? Nem que for botar Acho que vou botar a cortina Pra fingir que é É tipo um palco, entendeu? Não vou fazer isso também, não Vai ser uma coisa simples Mas vai ser diferente das nossas lives Pode esperar Tá bom? Beijo E até mais tarde Não há como esconder a dor do meu coração Basta ouvir a sua voz Em uma canção Palavras contra o vento Saudade em cada olhar E a minha voz pra te dizer Eu te amo e o mundo ama você Eu te amo e o mundo ama você Eu te amo e o mundo ama você